Música 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 É, o menorzinho já tá bebendo aí, olha esse copão hoje hein, mano O que é esse copão aí menor? É a Fanta nova que lançou, mano Fanta de morango Fanta que passarinho não bebe, né mano Música Aí ó, a rapaziada já tá bebendo Quem é que eles tão comendo? É copo personalizado Esse é top, mano Esse é top, mano Olha quem tá aqui rapaziada, Donate e Cauê Não sou eu não, eu sou parecido É parecido? Qual que é a sensação? Qual que é a sensação de hoje? É uma sensação, né, de vir pela primeira vez no Alias Park É um negócio... Não, mano, a sensação é assim É um misto de confiança Com um misto de toba na mão Às vezes eu acho que tá suave, às vezes eu acho que vai complicar É Libertadores, né meu amigo? Libertadores é onde? Libertadores é quem na TV ao viver Ah, ainda bem que eu saio E aí, Donate? Pô, olha só o Fer aí Fala aí, mano, placar pra hoje 1x0 nós Marcos Marcelo É nós, Marcelão Tamo junto, mano Lacat existem Fala aí, sério? E Fé, o quanto hoje? Hoje, mano, 2x0 Palmeiras, todos de Murilo e Maicon. Murilo e Maicon, caralho. Na moral, se tinha acontecido isso, tirou 100 reais. Jovem! 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 Ih, rapaziada, até agora do começo do jogo, hein? Nada de jogo até agora, hein? É, rapaziada, jogo nada de começar, hein? Uma coisa tem, hein? Como é bom? Onde o orgulho você? Boa, boa, boa! Tirembo, vejo o gol. É, 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 é. 17 minutos, quase o Palmeiras abriu a cara, foi por pouco. Hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei sem parar, vamos pra cima por pouco. A taça Libertadores, obsessão, tem que jogar com a alma e o coração, olê, olê. A final de primeiro tempo, Palmeiras 0, Atlético 0. Gostei do primeiro tempo, Palmeiras ganhou bastante, mas não saiu o gol, né, Donati? Foi o primeiro tempo, faltou só o gol, foi bom. E você, Pepe, gostou? Foi o primeiro tempo bom, atacamos bem, faltou só o gol. Vai sair agora o segundo? Se eu quiser. Que vencedor, que vencedor, que vencedor. Jogo tenso, agora vem o Atlético, ai meu Deus do céu, cruzamento, afasta a Mike de cabeça. Vixe, pediram toque de mão, agora fudeu. 20 minutos, 30 minutos de jogo, rapaziada. Olha onde o Mike arranjou uma falta, rapaziada, 40 e poucos minutos. Mike baguncinho. Mike baguncinho. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha! Maravilha! Coroa! Atenção do Senhor de França Obrigado.